Galiléia Humilde, manso, profeta Isaías bem antes falou Que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou Santo Galiléu, divino Jesus Tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz Este Galiléu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação Que era o Messias não acreditaram porque era pobre e trabalhador Não teve um lar para seu repouso, mas da humanidade foi o Redentor Santo Galiléu, divino Jesus Tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz Tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz Tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz